Oi gente, tudo bem com vocês? Agora eu vou mostrar pra vocês as minhas compras na 25 de março na parte de maquiagens. Eu não comprei muita, muita coisa porque eu já tenho bastante produto aqui na loja, maquiagem eu não vendo tanto em grande quantidade assim, então eu comprei pouca quantidade de cada coisa, mas eu comprei modelos variados, coisas diferentes pra poder realmente amar a atenção dos meus clientes, pra eles poderem conhecer. Então eu vou mostrar pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. Todos esses produtos que eu comprei, eu comprei na 25 de março numa loja de maquiagens lá, eu vou tentar achar o cartãozinho pra poder mostrar pra vocês, mas se não me engano a marca se chama, a loja se chama ou GD ou GV ou VG, é alguma coisa assim, sabe? Tipo GV, VD, alguma coisa assim, eu não lembro gente, eu vou tentar achar o cartãozinho pra poder mostrar pra vocês. Não vou falar preços nesse vídeo, né? Eu espero que vocês entendam, mas foi na 25 de março numa loja de maquiagens lá, tá bom? Então vamos lá. Bom pessoal, então vamos lá pra eu poder mostrar pra vocês. Como eu disse, não é muita coisa porque eu tenho muita coisa aqui na loja, então foi só uns extras, umas coisas diferentes assim. Aqui tem um conjunto de pincéis, eu peguei esse conjunto de pincéis aqui com três, seis, sete peças. Vou ver isso aqui com sete peças, que é mais simples um pouco, da Macrylan. Daí aqui tem algumas paletas de sombras, deixa eu mostrar pra vocês. Tem essa daqui, com essas cores. Daí da mesma linha, essa daqui muda as cores. Olha esse rosa, gente, que coisa mais linda. E aqui também da mesma linha, esse daqui. Essa cor que é ótima pro Natal, pro Réveillon. Então essas três. Daí aqui tem mais uma, que é da Louis Ancy. Essa aqui é a Sun. As cores são lindas também. E da mesma marca, né, Louis Ancy, da mesma linha, tem Sol Nascente. Tá aí, gente. Aqui também tem a paleta, que é a Dream. Olha que paleta mais linda. E eu também amei as cores dessa daqui. Tem algumas cores, assim, com leve cintilância. E também as mate. Vem com um pincelzinho. Essa daqui eu peguei duas dela. A maioria eu peguei duas de cada. Só essas daqui, que eu peguei uma de cada, né, da coleção. Tem essa daqui também, que é a Tropical, da Louis Ancy. Eu peguei uma só, porque ela é bem colorida. E nem todo mundo gosta de coisas tão coloridas assim. Essa daqui eu achei linda. E eu peguei duas dessa daqui. Essa daqui vem com 18 sombras. E cada cor linda, maravilhosa. O lado de fora, ela tem umas coisas, assim, que brilham, sabe? Eu não sei explicar, gente. Aqui tem mais uma paleta de sombras da Louis Ancy. Essa aqui é a Spell. Olha o glitter disso aqui, gente. Que coisa mais linda. Essa daqui eu peguei uma só também, porque ela é muito cheguei. Então eu peguei uma só. Daí peguei uma dessa daqui, ó, que é do vinho. Olha, ela é super colorida. Eu peguei uma dessa, porque sempre aparece alguém que procura uma sombra mais colorida, assim, e eu não tenho. E aqui eu peguei duas da Coffee. Que daí já tem cores um pouco mais fechadas. Mesmo assim tem o vermelho aqui. Só que já é umas cores um pouco mais fechadas, né? Nem todo mundo gosta de uma coisa muito colorida. Aqui são duas paletinhas de seis sombras do gatinho. Olha, gente. Uma cor linda também. Roxo. Tem o meio coral. O rosa. Essa aqui também eu peguei duas. Só. Peguei três paletinhas de sobrancelha. Que sempre procuram. E peguei também três paletas de iluminador. Com essas cores. Peguei três também. Peguei vários desse daqui. Que é de criança, né? Maquiagem de criança. Sempre tem gente procurando. Então eu peguei de vários desenhos diferentes. Então aqui tem mais, olha. De coroa. De borboleta. Então eu peguei esse daqui também. Porque de criança é uma coisa que vende bastante. Daí peguei também esse estojo aqui. Que vem com 36, se não me engano, brilho labial. Esses quatro sabores, né? Tutti-frutti, cereja, uva e morango. Então ele é assim, ó. Como vocês podem ver. Então eu vou deixar fechadinho aqui por enquanto, né? Que eu ainda tô organizando tudo. Peguei um desse aqui também pela primeira vez. Aqui são beauty blenders. Que são as esponjinhas de maquiagem. Eu sempre compro também. Porque aqui eu vendo bem delas. Então eu peguei 12 dessa vez. E peguei cinco conjuntos de pincéis. Da Macrylan. Esse kit de pincéis é com 12 peças. Já já eu mostro pra vocês por dentro. Então eu comprei capinhas variadas. Comprei essa de abacaxi. Flamingo. Flamingo tá super em alta, olha. Então tem mais um rosa aqui. Tem uma de melancia. E comprei uma preta. Comprei uma preta que é simples. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha, ela vem com o fecho. E vem com uns 12 pincéis aqui dentro. 12 pincéis. Então fecha. Fica na bolsinha. Fica ótimo. E uma coisa que eu esqueci de mostrar no último vídeo pra vocês. Eu vou aproveitar. Deixa eu pegar aqui de lado. Foi carteiras. Que eu comprei dessa vez também. Eu não sou acostumada a comprar carteiras. Aqui pra loja. Nunca tive. Só que dessa vez eu encontrei lá. Eu gostei do preço. Gostei da qualidade. Comprei algumas carteiras masculinas. Somente. Comprei de modelos variados. Pra poder apresentar pros meus clientes também. Eu comprei 5 carteiras dessa vez. Comprei dessa marca aqui. E bom pessoal. Foi isso. O meu pedido de maquiagens. Bom pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça do seu like. E comenta aí embaixo pra mim qual produto que você mais gostou. O que você mais achou interessante. Se você já usou algum desses produtos. Se você já vendeu. Se teve boa saída aí. Tá bom? Então é isso pessoal. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.